Ganhei um presente no meio de uma partida de Uno. Suzones, vamos fazer um acordo? Se o Guinness não ganhar, eu te dou um presente. Uno! Muda a cor pro pai, pode mudar a cor. Vem, vem verde. Qual mão será que o Gabs tem aí, mano? Poxa, velho. Toma o teu verde, pocão, meu lindo! Ixi, te daria! É o Spock de pedreiro! Eu sabia, eu sabia. Olha só, o Guinness não ganhou, então parabéns, Suzones. Eu fiz uma promessa pra você, então, ó. Prepara a bondinha. Ele virou o novo Gabs. Oi. O Gabs pediu pra gente pegar isso aqui. O Gabs? Aham. Preventa a reação. Gabs. O que foi? Eu falei que você ia ganhar um frego, mas... Não acredito. Você me enganou e você... Ele tinha me dito que era pra Ju, cara. Frank! O Gabs me deu um Frank de aniversário. 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 Obrigado.